MÚSICA 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 Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Pois é, boa tarde, está começando o Esporte Total pela Terceira Via TV, o seu canal do grupo Terceira Via de Comunicação. E hoje a gente recebe aqui o Tiago Areias, que faz parte da diretoria da Embaixada Rubro-Negra aqui em Campos, que é a maior embaixada do Flamengo no mundo. No mundo. No mundo. Tiago, como é que foi? Como é que foi a animação do pessoal, a vibração ontem, lá na Embaixada? Eu soube que bateu todos os recordes de público. Pois é, fizemos uma festa maravilhosa. Primeiramente, boa tarde a todos, saudações Rubro-Negra. Quase que boa noite ainda, que eu estou desde ontem. Mas fizemos uma festa maravilhosa na Embaixada, casa lotadíssima, média de 3 mil pessoas só, né? Pouca gente. E fila para entrar. Fila para entrar, teve fila com mais de 200 pessoas após o fechamento do portão. Foi muito legal, festa bonita. E o Flamengo, como sempre, né? Presenteando a gente com essa bela noite. Você falou 3 mil pessoas? 3 mil pessoas, a média de 3 mil pessoas. Loucura. Loucura, loucura. Nunca tivemos esse público na Embaixada. Foi muito boa. Muito boa a festa. Bom. E o resultado surpreendeu vocês? Muito. Não. Muito. Eu, por exemplo, quando comecei a ver o jogo, eu estava em uma solenidade de formatura, na faculdade de medicina, da faculdade de medicina, e corri para casa para ver o jogo, né? E cheguei em casa, eu já estava aí com uns 10 ou 12 minutos de jogo. E aí, quando começou no primeiro tempo, bem equilibrado e tal. Mas no segundo tempo foi aquela coisa, eu falei, meu Deus, vai ser outro 7 a 1. Não é verdade? Mas era esperado. Nas casas de apostas, ainda nas apostas entre os amigos lá, apostando resultado, o bolão que nós fizemos. Meu resultado era 3 a 1. 2 a 0 no primeiro tempo, 1 a 1 no segundo. Aí começou o primeiro tempo, sofrido, já comecei a ficar até preocupado, com medo e tal, mas aí daqui a pouco surpreendeu. E botamos o Renato no bolso. Mas alguém botou o Renato no bolso. Depois tem até uma figurinha aí do Renato, né? Viralizou aí, né? Isso, isso. Do, 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 do mister com o Renato no colo, nem balando e tal. Mas, interessante, mas nesse bolão que vocês fizeram, alguém botou 5, 5 a 0? Ninguém, ninguém, ninguém. O resultado mais dito foi 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0 Flamengo. Eu ainda fui, além, joguei o 3 a 1, mas surpreendeu todo mundo. Pois é. Todas as casas de apostas. Agora me diz, me diz uma coisa assim, a Embaixada, por exemplo, que é lá, aberta aos torcedores, o pessoal, a gente estava conversando sobre a importância, a importância, quando foi inaugurada a Embaixada do Flamengo aqui há alguns anos, esteve aqui o vice-presidente do Flamengo, responsável pelas embaixadas, o Maurício. Maurício Gomes de Matos. Maurício, Maurício Gomes de Matos, né? E quando vocês viajam, por exemplo, para ver jogo no Maracanã e etc, eu soube que passam inclusive, passam pela Gávea, para vocês, faz churrasco. Nós temos um tradicional churrasco, né? Para na Gávea, faz um churrasco lá durante a tarde e depois a gente se encaminha para o Maracanã. A delega, no caso, vocês, os torcedores daqui já são reconhecidos, recebidos lá perfeitamente. São, são, muito bem recebidos, graças a Deus. Agradecemos até muito o apoio, o abraço que eles dão na gente lá e que deixa a sede da Gávea na nossa mão. Bom, vocês estão, evidentemente, que a gente sabe que o Flamengo no próximo final de semana, agora, né? Vai voltar a pensar no campeonato brasileiro e tudo mais. Eu dizia que vai pegar o CSA, né? Isso não quer dizer... A gente sabe que o... Rapaz, eu digo a você, a maior contratação do Flamengo foi o técnico. Foi o técnico, foi o técnico, primordial. Tanto que a gente conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando, né? O time é o mesmo, só teve o Mari e o Gerson que vieram depois do técnico. Antes, todo mundo já jogava, não tinha resultado, né? Então, ele fez a maior mudança no clube. E outra coisa, ele conseguiu, em pouco tempo, se tornar um ídolo da torcida também. Total. Não é? Ele tem uma empatia muito grande com os torcedores. Muito. Ele joga junto, né? Não tem jeito. Então, a torcida nada mais faz além do que abraçá-lo. Isso é muito importante. Quando termina o jogo, ele reúne os jogadores. Vamos lá. Vamos agradecer. Vamos agradecer. É, entendeu? Engraçado. E o detalhe, o que mais encanta, eu conheço torcedores do Fluminense, muitos amigos, torcedores do Vasco, do Botafogo, de outros times, mas que são unanimidade, essa é a verdade, em dizer o seguinte, eu estou gostando de assistir o jogo do Flamengo porque é o futebol bonito. Voltamos a jogar bonito, né? Exatamente. É o futebol bonito, pelo amor de Deus. Nem você sei, e outra coisa, se o time está fazendo 1x0, 2x0, não tem aquela coisa de recuar para segurar a coisa. Ele está exigindo mais dos jogadores. Exatamente. Você vê... Pressão o tempo inteiro, do início ao fim. Você vê... Intensidade demais. Ali na margem do campo ali, ele pedindo mais. Exato. Cobrando muito. Cobrando. Entendeu? E com autoridade. Isso é muito importante. Não, muito, muito. Está acompanhando. E amigo, o cara companheirão ali dos jogadores, a gente está vendo. Mas acima de tudo, é, vamos dizer assim, um comandante. Total. E você... É engraçado, né? Porque a diferença de idade dele para os outros jogadores é muito grande, né? Sim. Então, tipo, você fica naquela... O cara não tem pensamento jovial, não tem nada. Não, pelo contrário. Joga juntinho com todo mundo, cobra de todo mundo. E é muito interessante. Ontem, por exemplo, antes do jogo, você via o Gabigol treinando bola, faltando 5 minutos para começar o jogo. Enquanto os reservas batem uma bolinha ali, está todo mundo no vestiário para poder se preparar, ele está ali treinando. Você acha que é isso? Quem que faz? É o treinador. Não tenha dúvida. Exatamente. Falta, ó, faltando 30 dias exatos, daqui a um mês, vai ser a final programada para Santiago do Chile, que está, aliás, o país está envolto lá numa série de problemas. Se continuar esse clima, evidentemente que vai ter transferido de local. Só não pode ir para a Argentina. Não, lá no dia. De jeito nenhum, entendeu? Então, eu pergunto a você, há, sim, alguma possibilidade de um grupo de vocês da Embaixada e assistir essa final? Há possibilidade, não. Tem uma galera que já fechou para poder ir. Que isso, cara? É. Tem um amigo que fechou o ingresso antes mesmo do Flamengo passar da primeira fase, que comprou mais barato, fechou a hospedagem, passagem, essas coisas todas. E uma galera que veio depois. Quando passou pelo Inter, uma galera comprou. Fez um pacote. Isso. Tinha um grupo de amigo nosso, a gente estava até vendo, de fretar um avião para poder ir. Mas aí ficou muito caro. Conseguiu dividir em relação lá numa agência de viagem dessa aí. E ajeitou bem para todo mundo. Que maravilha. Vai querer dizer que vamos estar representados. Vamos. Os torcedores aqui de campos, evidentemente, que eu quero dizer, representados por essa galera da Embaixada, não é verdade? Mas o esporte total foi lembrado por um torcedor assíduo do Flamengo, o Fábio Magalhães. Ele fez um vídeo especialmente para a gente do Gabigol convertendo o pênalti. Vamos ver. Vamos ver. O que é o governo do Flamengo? Bom, o Thiago Areste está me dizendo aqui que no jogo já, o primeiro jogo, o jogo de ida, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, ele me disse que já foi gente na Embaixada aqui para lá, para ver o jogo, né? Foram um grupo de amigos aqui da Embaixada, até o presidente da Embaixada, alguns diretores foram para o jogo lá. Agora, esse jogo, inclusive, antes de encerrar o papo com você aqui, antes desse jogo lá, o primeiro jogo, o jogo de ida, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio. Muito melhor, muito melhor, era para ter feito resultado lá. Lá? Não teve jeito, ainda jogou melhor do que o primeiro tempo aqui. O primeiro tempo de lá foi muito melhor do que o primeiro tempo daqui do Rio, do Maracanã. Daqui do Rio. Ô Thiago, o River Plate, você continua acreditando no Flamengo? Tenho plena certeza, nunca tive tanto na minha vida. É, vai encarar o Liverpool. Vambora, vamos para dentro. E vamos ser campeões mundial também. Tá bom, meu filho. Thiago, foi um prazer muito grande ter você aqui, meu irmão. Gostaria de agradecer também o espaço dado para a gente, lembrando a todos que a Embaixada Flacampos está de portas abertas para todo o rubro negro. O espaço, família lá, pode ficar à vontade. Esperamos vocês. Muito bem. Gente, daqui a pouco tem mais notícias do Flamengo, mais comentários. Tem um papo aqui, vamos bater um papo com o Benilton Muniz, no segundo e também no terceiro bloco de hoje. Segura aí, é pá e bola. Música 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 Amém.